Fala da minha defesa Errou, errou, errou Ah mano, meu Deus Cara Que imperevo, mano Meu Deus Fora a carne Ah mano, olha isso, véi Ah, a gente já jogou, mano Bate Vai Vai, vai, vai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Calma, calma Calma, calma Calma, calma como O que você acabou de fazer, cara Você errou Calma Você errou